Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o sistema Recover 2.0, né? Então você quer saber se ele realmente funciona, se ele paga, se é confiável ou se não é mais um desses golpes e essas balelas que a gente escuta por aí na internet, né? Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre ele. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou tirar aí todas as suas dúvidas e também eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com vocês, para você não perder mais dinheiro, né? E não cair em nenhum tipo de golpe, tá? Então vamos lá, gente, sem enrolação, né? Que é um saco ficar assistindo vídeo que fala, fala, fala e não fala nada, né? Então vamos lá direto ao ponto, né? Então o que é o sistema Recover Bet 2.0? Então assim, gente, para você, então se você chegou até esse vídeo, porque provavelmente você já perdeu aí uma grana nessas casas de aposta, né? Porque assim, gente, a gente sabe que essas casas de aposta são programadas sempre para casa, para máquina, vencer o jogador. Mas aí a gente vai, ganha uma vez, aposta de novo, ganha outra vez um dinheirinho, aposta o dobro. E aí quando vê, gente, você perdeu uma grana que você não podia perder e aí você se vê numa situação de, putz, e agora, né? E, gente, o sistema Recover Bet 2.0, ele veio justamente para te ajudar com isso, para ajudar você a recuperar a grana que você perdeu nessas casas de apostas, tá? E, gente, pode ficar bem tranquilo que ele é um sistema bem simples, bem intuitivo de utilizar, tá? Então ele utiliza aí a conveniência do seu celular para realmente fazer, né, essa recuperação, então recuperar esses valores que você perdeu nas casas de aposta, tá? Então depende do caso, então tem gente, por exemplo, recuperando 80%, 90%, 100%, tá? Então depende do caso, então assim, não entre com expectativa que você vai, putz, apostei, perdi tanto e agora eu vou ganhar 5 vezes mais. Não, tá, gente? Então fica bem alerta com isso, porque infelizmente tem muitas pessoas que se aproveitam disso na internet para aplicar golpes aí nas pessoas, tá? Mas realmente você consegue recuperar, é um aplicativo fácil de utilizar, confiável, que realmente paga mesmo, tá? E além de terem pessoas falando que você vai recuperar muito dinheiro, que você nem apostou, que nem é seu no caso, tem muitas pessoas também vendendo esse aplicativo falso, tá, gente? Então assim, hoje na internet a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né, gente? Porque assim, tem golpes de todos os lados e de todos os tipos e também tem gente vendendo esse aplicativo falso na internet, tá, gente? Então tomem cuidado com o site onde vocês vão comprar esse aplicativo. Para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial do Recoverbet 2.0 aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então essa é uma versão aprimorada, atualizada, tem muita gente utilizando aí, ficando super satisfeito, tá? Então certifique-se que você está comprando aí somente através do site oficial, tá? E daí você vai colocar o seu e-mail, você vai receber tudo certinho no seu e-mail, todo o passo a passo para você conseguir realizar aí essa recuperação e também você receber o seu dinheiro bem certinho, tá? Mas então é isso, pessoal. Eu fiz um vídeo aqui bem rapidinho, só para passar mais ou menos como funciona, tirar aí as suas dúvidas, tá? Então espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Lembrando que o link do site oficial você encontra aqui embaixo. E qualquer dúvida que ainda tenha ficado, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!